Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa t-shirt que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado com um pedacinho de retalho, tá? Eu tenho aqui, olha isso, ó, um retalho que sobrou daquela blusa oversized que a gente fez aqui no canal. E com esse retalho, nós vamos fazer essa t-shirt, beleza? Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho aqui exatos sessenta e dois centímetros por noventa centímetros. Então, eu tenho sessenta e dois centímetros por um e oitenta de largura, ó, que tá a dobra do meu tecido, ó, tá? Agora, nós vamos virar essa nossa viscolaicra assim, ó, aqui tá a dobra. A gente reserva a lateral que o tecido tá dobrado, que a nossa malha aqui tá dobrada, e vamos começar na parte que tá aberta aqui, ó. Então, nessa parte que tá aberta, nós vamos marcar aqui os vinte e cinco, vinte e seis centímetros, e vamos dobrar. Nessa marcação de vinte e seis centímetros. Eu vou fazer ela aqui no médio, tá, gente? Ela vai vestir quatro, dois, quatro, quatro nesse tamanho aqui, tá? Ó, vinte e cinco centímetros e meio já é uma dobra boa aqui. Então, vamos usar esse total da nossa malha. Aqui embaixo, a gente já pode dobrar um dedinho, que é pra nossa bainha, né? Já podemos salvar essa parte aqui, que é onde a gente vai dobrar. E essa parte que sobra ali, ó, a gente já vai cortar ela fora. Agora, agora que a gente vai cortar aqui, a gente já vai cortar ela fora. E aí, ó, nós vamos cortar aqui a nossa frente e a nossa costas. Essa parte aqui, nós vamos fazer as nossas mangas. E nós já vamos tirar essa tira aqui, que tá dobradinha, Três centímetros pra fazer a nossa gola, tá? Ela bem larguinha. A gente vai reservar esse pedaço que a gente cortou aqui. E depois, nós vamos fazer ele bem certinho na medida do decote da nossa t-shirt, tá? Então, a gente reserva dessa forma aqui, depois a gente ajusta no corpo quando a gente cortar. Esse pedaço que sobra aqui do lado, a gente vai dobrar, assim. Ó, aqui tá meu tecido dobrado. O fio do meu tecido aqui tá certinho. A gente já pode tirar aqui, ó, abrir aqui embaixo, tá? Nós vamos abrir aqui embaixo, assim. Essas são as nossas mangas, tá, gente? E vocês vão já arrumar aqui, ó. Vocês vão deixar essa parte aqui com vinte e dois centímetros e meio. Lembrando que eu tenho dois tecidos aqui dobrado. E o fio do tecido está assim, gente, ó. O fio do tecido tá, ó. Ele tá certinho. Eu só virei aqui. Então, eu já posso cortar nessa marcação aqui de vinte e dois centímetros e meio. Essa parte aqui sobra. Essa parte aqui, agora, a gente vai deixar ela com vinte e seis centímetros. Já vamos deixar assim, bem alinhadinho, pra ficar bem mais fácil pra vocês cortarem a manga dessa t-shirt raglan de vocês. Então, eu tenho aqui dois tecidos e tá dobrado com vinte e dois e meio por vinte e seis. Isso aqui, agora, a gente abre. Assim. Assim. Deixa aqui bem arrumadinho, que a gente já vai, a partir do momento que a gente cortar aqui o nosso corpo, a gente já vai fazer a manga raglan dessa nossa t-shirt. T-shirt com sessenta e dois centímetros, gente, de viscolaicra. Dá pra acreditar? E vocês vão ver a perfeição dessa t-shirt. Claro que esse tamanho aqui é o limite pra essa medida, né? Se vocês forem fazer uma G ou GG, por exemplo, vocês vão precisar um pouco mais de tecido pra aproveitar mais a largura, poder jogar a manga lá em cima do corpo pra poder fazer esse modelo. Agora, até o M, o PP, o P, o M, dá certinho, tá bom? Então, agora, a gente reserve esse pedacinho aqui que a gente separou pras nossas mangas. A gente já tem a nossa gola reservada. Isso aqui é sobra, se vocês quiserem depois colocar um bolsinho, né? Aqui, com um botãozinho na frente da t-shirt de vocês, vocês podem. Agora aqui, pra cortar o nosso corpo, gente, a mamão com açúcar, vocês vão vir aqui na parte de cima, vão descer um centímetro e meio, tá? Desce um e meio, afasta aqui, ó, o decote cinco centímetros. Nem dá cinco, tá? Quatro e meio já é o suficiente aqui. E vão fazer o decote costas, ó. Tirei aqui, vou até tirar um pouquinho mais aqui, gente, ó, quatro e meio, cinco. Vou tirar até daqui, ó, uns seis e meio a sete centímetros, tá? Pra não ficar muito fechadinha essa minha gola aqui. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que eu tirei, ó. Tirei duas vezes, tá? Deixa eu ver aqui. E eu tirei que ficou uma abertura costas aqui, ó, de quase sete centímetros, tá? Com seis centímetros e meio. Desci um e meio e tirei aqui seis e meio, sete centímetros, pra fazer a abertura do decote costas, tá? Lá atrás do pescoço. Então, tendo feito isso aqui, eu vou vir aqui nessa pontinha e vou descer aqui, ó, uns dezoito centímetros. Na lateral aqui, onde estão meus quatro tecidos. Então, eu vou ligar esse pontinho que eu desci lá, dezoito, bem retinho aqui, assim, ó. Ó, vai dar vinte e seis centímetros lá daquele biquinho até aqui no decote costas. E vou cortar essa parte fora. Costas, certo? Agora, eu venho do meu decote costas, faço uma marcação de seis centímetros. Marcação de seis centímetros a partir do meu decote. Vou vir aqui na frente, vou descer quatorze centímetros, tá? Quatorze. E vou ligar esses dois pontos dando uma curvadinha de leve, tá? Ó. Vou ligar esses dois pontos aqui. Onde eu desci quatorze, entrei seis e desci quatorze aqui. Agora, nesse ponto aqui, ó, eu vou fazer uma caída aqui pra manga da frente, de mais ou menos uns três centímetros. Mais ou menos não, de três centímetros. E vou fazer aqui, ó, a minha cava frente. Dessa minha t-shirt M. Então, olhem só o que eu fiz. Deixei uma abertura do meu decote costas com um e meio, com sete centímetros, tá? Pode ser seis, seis e meio, sete aqui, que tá ótimo. Eu desci dezoito, alinhei as duas pontas, fiz um decote pra frente de quatorze. Desci três centímetros e fiz a minha cava da frente, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Isso aqui é sobra. Eu preciso separar a minha frente da minha costa, por quê? Porque a minha costa está pronta. E eu vou fazer um pique aqui no centro da minha costas pra colocar a minha gola. Então, eu vou abrir agora aqui, ó. Vou reservar a parte das costas e vou trabalhar na minha frente. Tá? Agora, a frente aqui é só cortar onde a gente marcou aqui, gente, ó. Sem segredo também, ó. Agora, eu vou fazer o decote da minha frente. A cava da minha frente. Deixem bem alinhadinho o centro aqui da frente, ó. Deve ter que fazer um pique bem pequenininho aqui. E pronto! Frente cortada, olhem como ela fica, né? Nossa frente. Nossa frente. A gente vai virar aqui do direito pra vocês conseguirem entender bem direitinho o que eu vou fazer agora. Frente. Costas. Agora, vocês preparem assim, ó. Coloquem a frente e a costa de vocês aqui. Deixem o tecido, a malha de vocês bem alinhadinha. Coloquem o empreendedor, assim, ó. Pra não sair do lugar. E agora, nós vamos fazer a nossa manga. Agora, vocês vão puxar esse tecido. Ficou com quarenta e seis... Por vinte e seis. Vinte e seis por quarenta e seis no fio do tecido. Que é pra nossa manga. Ela precisa esticar assim, tá? Então, agora aqui, ó. A gente vai vir nessa ponta e vai deixar seis centímetros lá, tá? E seis centímetros cá. Olhem como vai ficar fácil pra vocês fazerem essa manga high gland aqui comigo, ó. Vão alinhar aqui, bem na pontinha aqui no finalzinho. E vão deixar aqui nessa ponta seis centímetros. E vão colocar o corpo de vocês ali, ó. Deixando seis centímetros naquela ponta, ok? Deixei seis centímetros lá. É só sentar minhas costas aqui. Vou pegar a minha frente. Vou deixar seis centímetros lá. Ó, até vou fazer uma marcação pra gente não tirar do lugar, ó. Seis, seis. Aqui é a nossa manga, tá? Então, eu arrumo, ó, bem retinho assim, ó. Deixem a peça reta. Deixem a peça aqui reta, encostada lá. No seis. Beleza? Então, nesse pedaço que sobra aqui, que vai dar de dezesseis a dezessete centímetros, ó. Pode até ajeitar um pouquinho mais assim, ó. Até deixar essa distância aqui com os dezesseis, dezessete centímetros, ó. Deixei dezessete centímetros desse biquinho até esse biquinho aqui, ó. Ó, aqui tem uma distância de três, que sobrou aqui na parte da frente. Aqui na parte das costas tem um centímetro, ó. Eu vou tirar um centímetro dessa partezinha aqui. E aqui tem três. Olhem bem como eu posicionei aqui, pra vocês conseguirem posicionar a de vocês aí e acertar esse molde, gente. Que esse molde é maravilhoso. Então, eu posso pegar a minha reguinha de costas, né? Que tem uma curva mais leve, ó. E vou usar a parte mais bolhada aqui e a parte mais retinha aqui. Se eu usar ela assim, vai ficar o contrário no decote. A parte da frente é mais curvada e a parte de trás é mais fechadinha. Então, eu uso a reguinha assim. Ai, Marília, mas eu não tenho a tua regua. Usem essas compradas prontas, ó. Que é a mesma coisa, tá, gente? Ó, vocês vão posicionar a pontinha com a pontinha aqui das nossas costas, lá com a nossa frente. E vão fazer esse contorno aqui lindo, maravilhoso aqui, ó. O ombro da nossa manga tá prontinho. A gente já pode cortar. Aqui. Vou tirar esse pedacinho daqui. E já vou prender aqui, ó. Deixa eu ver com quanto que tá essa minha gola aqui. Se eu posso deixar ela assim, eu tenho que diminuir. A minha gola aqui tá com seis centímetros, tá? Aqui ela tá mais tortinha, aqui ela tá mais tortinha. Então, eu vou tirar esse, essa ponta mais larga aqui. Vou deixar ela com seis. Essa gola. E vamos colocar ela aqui, ó, assim. Como se a gente estivesse costurando, tá? E aqui, ó, a gente vai deixar ela uns dois dedos mais curta do que o nosso decote, tá? Se vocês quiserem medir com a fita, podem medir com a fita ou podem medir assim direto com a golinha, ó. Vocês vão colocá-la aqui. Assim, ó, contornando. Já tem margem de costura ali, já tem margem de costura ali, que a gente prendeu. E vão trazer ela até aqui, ó. E podem cortar assim, retinho. Ó. E vão diminuir dois dedos, tá? Dois dedos dá quase quatro centímetros. Então, vocês vão deixá-la aqui, esse tanto mais curta. E vão fazer um biquinho pra dentro aqui, ó. De mais ou menos um centímetro e meio. Vou marcar um centímetro e meio e vão fazer isso aqui, ó. Na pontinha aqui da gola de vocês. Ó. Ela vai ficar assim, deitar. Ó. Dois biquinhos. Depois a gente vai unir eles. A gente vai unir. Ela vai, vamos costurar aqui, dando uma esticada assim, ó. Pra ele fechar esse nosso decote, ó. Por isso que ele tem que ficar aqui, uns dois dedos mais curto do que o decote. Pra gola, quando a gente costurar, ela estica, né? Não ficar aquela gola babada. Não vai ficar aquela gola boba. Ela vai dar uma seguradinha no nosso decote. Se não, fica um decote assim, que quando a gente abaixa, ele abre demais. Até eu tô com uma aqui, gente, ó. Quando a gente abaixa, ele abre, cai, né? Então, se a gente der essa firmada na gola, o decote fica bem presinho, tá bom? Então, gola pronta. Frente e costa pronta. A gente pode dobrar a nossa, tirar a nossa manga daqui. Colocar assim, ó. Olhem como é que fica frente e costa, gente, ó. Vão vendo aqui? Agora, a gente vem aqui... Na nossa manga. Podem dobrar a barra de vocês assim, ó. Marcar aqui uns dois centímetros e fazer isso aqui, ó. Ó. Olha onde é que tá a marcação da nossa cava lá, né? Ali o lápis, ó. E fazer esse biquinho aqui. Olhem o que eu tirei aqui, ó. Só pra fazer o biquinho aqui pra barra, ó. Aí, o finalzinho da manga de vocês vai ficar assim. Essa é a manga da nossa tixirte. Parte das costas e parte da frente. Então, ela fica assim. Ó. Aqui. E aqui. E a nossa gola aqui. Agora, pra costura. Aqui, gente, pra começar a costura, prestem o ponto da máquina de vocês primeiro. Se não tá estourando, se ele tá bem bonitinho, antes de começar. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha frente, ó. Vou unir a parte menor aqui na cava. Peguei a minha manga, vou colocar na minha frente aqui, ó. Aqui, a frente, onde a gente prendeu a golinha. Vou fechar a cava aqui da parte da frente. Já vou na mesma manga aqui, ó, pegar a minha costa. Parte das costas. E vou unir aqui, que a cava é maior, né? Da parte das costas. Sempre já vai olhando o pontinho, se não tá falhando, se tá ficando bom, se não tem furo de agulha. Porque a malha é danadinha, né? Tem que cuidar. Então, aqui, ó, tem a minha costa. Minha frente. Aqui, vou pegar a minha outra manga. Já venho com a parte da cavinha das costas aqui, que faz parzinho aqui, ó. Ó. Já vou fechar o outro ladinho da cava, da parte das costas. E agora, tem a minha manga aqui. Vou pegar a minha frente, venho com ela aqui, ó. Ó. E vou prender na parte da frente da manga High Glam. Mangas colocadas, ó. Meu decote já tá, bem dizer, formado aqui, né? Eu vou pegar aqui a lateral, ó. Tem o biquinho da minha manga aqui. Pego a lateral. Já ensinei vocês aqui, ó, como vocês fazerem o encontro embaixo do braço, né? Que vocês viram esse aqui pra cima e esse aqui pra cá. Quando a máquina empurrar esse daqui, ó, vai fazer o encontro bem direitinho, tá? Não vai sair o encontro de vocês, não vai sair do lugar. Ó, assim, ó. Tão vendo ali? Ó, parte de baixo, parte de cima. Vocês encontrem bem a costurinha. E vai. Fecho a lateral desse lado e do lado de lá. Show de bola, a pessoa vai poder esticar bem essa peça que ela não vai estourar de forma alguma. Vocês têm que fazer isso aqui, ó, na peça de vocês antes de continuar o processo, gente. Porque se vocês não fazem isso aqui, ó, arregaçar a peça de vocês aqui, depois que vocês fizerem outra costura aqui em cima, que vocês não vão fazer, né? Porque quando a pessoa colocar, vai estourar ou você vai ter que abrir a peça pra arrumar. Então, vocês já façam isso aqui, ó, antes de continuar o processo, tá? Tanto aqui, quanto nas cavas, tudinho. Então, agora, eu venho aqui, ó, na minha gola. Ó, quem é iniciante, tem dificuldade de fazer esse processo aqui, o que eu aconselho a fazer? Vocês vão lá na reta e prende a gola na reta, porque vocês tão vendo aqui como a gola é menor? Ó, pra dar aquela firmadinha que eu falei pra vocês. Ó, a gola é menor. Então, pra quem tem dificuldade de alinhar, pode fazer o quê? Pode fazer piques aqui, ó. Ó, pique aqui pra parte da frente ficar bem igualzinha. E o restante distribui aqui, ó, faz pique aqui também na costura das costas, ó. Pra vocês conseguirem colocar a gola bem alinhada. E essa parte aqui, você vai só distribuir ali no pique. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer na minha gola ali, ó, um piquezinho aqui, ó. Que vai ajudar muito, muito, muito vocês no processo, ó. Que vai unir essas costurinhas aqui da parte das costas. Vou vir aqui, ó. Vou distribuir bem a partir dali, ó. Bem igualzinho, ó. Ó, a parte da frente vai ter essa sobrinha de gola ali, ó. Essa parte do ombro vai ter essa sobrinha de corpo aqui. Então, eu vou fazer um pique aqui, ó. Ficou bem distribuidinho. Eu faço um pique aqui na minha gola, que eu vou encaixar, ó. Esse lado aqui, eu vou encaixar nessa costura aqui. Essa costura aqui, eu vou encaixar nessa costura aqui. E aqui, eu vou encaixar no pique das minhas costas aqui. E o que vai acontecer? A minha gola vai ficar super bem distribuída, tá? Porque se vocês forem de cara já aqui, ó. Vocês vão, talvez, um lado esticar mais essa parte. E outro lado menos. Então, sempre façam uns piquezinhos ali, que ajuda muito vocês na hora de costurar aqui, ó. Agora, eu vou vir ali, vou começar a prender a minha gola. E vou trazer o pique até aqui, ó. E vou arrumar aqui. E vou ir costurando por cima daquela costurinha de reta que a gente fez lá na gola. Tá? Vai ficar bem perfeitinho, ó. Esse próximo pique vai juntar aqui com a costura da cava das costas. Então, eu arrumo aqui. Olhem que facinho que fica pra prender essa gola, gente. E vou tirando na costura que a gente fez de reta, ó. Tão vendo a costura ali? Eu tô acompanhando aquela costura ali e tirando aquela rebarbinha lá, ó. Agora, o próximo pique vai vir aqui no centro das minhas costas, ó. Não tem erro, gente, ó. E vai ir ficando assim, ó, bem alinhada a gola de vocês, ó. Agora, o próximo pique vai vir na costura aqui, ó. Próximo pique aqui na frente. Aí, eu só ajeito aqui e distribuo, olhem só. Venho costurando em cima daquela costura de reta que a gente fez. E já vou chegar aqui na frente do meu biquinho, ó. Olhem aqui. Minha máquina soltou um pouquinho de óleo ali, ó. Mas não faz mal. Ó. Então, eu vou chegar aqui agora no final já, ó. Viram como é uma gola decote? Vê, ó. Olhem só aqui. Parte do avesso. E a parte do direito, nosso biquinho, ó. Bem, bem perfeitinho. Agora, a gente vai pra duas agulhas fazer as barras. Eu quero dar umas dicas pra vocês ali na duas agulhas também. Gente, aqui na duas agulhas, ó. Quando vocês forem fazer, vocês não cortem muito aqui em cima, aqui, ó. A pontinha do tecido da costura de vocês aqui, ó. Tá, ó. Vocês cortem, mas deixem sempre uma rebarbinha ali assim, ó. Tá? Por quê? Porque quando vocês esticarem aqui, não vai abrir a costurinha de over de vocês, tá? Então, vocês vão cortar os cantinhos, né? Podem deixar os cantinhos cortadinhos já. Depois, a gente vai cortar a rebarba depois da bainha pronta aqui. Vocês sempre vão testar no retalhinho antes o tamanho da dobra que vocês vão fazer. E vocês vão sentir com o dedinho aqui, ó. Né? Tem bastante gente que tem dificuldade pra não dar muita rebarba, ó. Quero mostrar pra vocês aqui a questão da rebarba. Ó. Quando a gente faz que não pega os dois tecidos, dá uma bananinha aqui, ó. Dá uma barriguinha. E quando a gente pega os dois tecidos, a costura fica mais lisinha, ó. Tão vendo aqui a diferença? Ó. Quando a gente pega os dois tecidos, fica lisinho. E quando a gente pega só um, fica essa barriguinha aqui, ó. Não é legal. Então, o que acontece? Eu prefiro deixar uma rebarbinha pequenininha do que não deixar nada de rebarba. Porque repuxa um pouco. Então, sempre deixem uma rebarbinha. Depois, a gente... Essas pequenininhas assim, não precisa tirar. Mas, se a gente deixa uma rebarbinha grande, a gente vem e tira o excesso depois. Tá? Cuidando pra não cortar aqui o fio do trançadinho de baixo, né? E testa também se não tá estourando, se tá bom, se não tá furando a água. Porque aqui também tem furo de agulha, tá? Ó. Quando a gente estica a malha, a costura tem que esticar junto e não pode estourar. Tá bom? Então, prefiram sempre pegar os tecidos, os dois tecidos de baixo, na hora da barra. Beleza? Fica muito mais bonita a bainha de vocês. E confira o seu ponto, né? Tá bem reguladinho, tá bem bonitinho. Se os dois estão iguaizinhos, tranquilo. Não deixem o ponto muito grande. Até vou calcular aqui, ó. Por um centímetro. Deixa eu calcular aqui quantos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis. Aqui, ó. Tem quase sete pontinhos dentro de um centímetro, tá? Eu acho que esse tamanho aqui, ó, é o ideal para malha. Aqui na duas agulhas, tá? Então, vocês deixem, assim, ó, de seis a sete pontinhas dentro de um centímetro aqui na máquina de vocês. A minha é aqui que regula o tamanho, ó. Eu aperto esse botão e mexo aqui na roda dela. E aumento e diminuo o tamanho do meu ponto aqui. O tamanho do ponto é fundamental, por quê? Se a gente deixa o ponto muito grande, é difícil a gente regular a elasticidade pra fazer a malha, tá? Se a gente deixa o ponto muito, 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 muito pequenininho, ele fica muito embarrigado. Então, vocês deixem, assim, o meio termo, em questão de seis a sete pontinhos dentro de um centímetro. E vejam a pressão, alinhem bem pra não ficar embarrigada a bainha de vocês, tá? Pra quando vocês costurarem aqui, né? Pra quando vocês fizerem a bainha de vocês aqui, vocês poderem deixar a peça aí devagarinho, sem precisar esticar ela aqui, ó. Porque se a gente esticar ela aqui, ela fica muito embarrigada. Então, a gente tem que deixar ela aí soltinha pra ficar uma bainha bonita, ó. Ela fica um pouquinho, mas é pouca coisa, né? Depois a gente vaporiza, passa ali e fica perfeito. Ó, ela tem que ficar assim, ó, a barra. Na duas agulhas pra ela ficar bonita, tá? E ter elasticidade. Olhem só aqui, ó, a rebarba que eu deixei, ó. Eu cortei na mão essa peça, né? Então, não tá bem retinho aqui embaixo, ó. Vim aqui, aqui já ficou rebarba, porque não tá bem cortado aqui meu tecido, né? Eu deixei umas mastigadas lá na hora de talhar. Ó, aí a gente vem aqui, tira esse excesso, deixando um pouquinho. Isso aqui não é defeito, gente. Isso aqui é qualidade, tá? Claro que eu não vou vender uma peça com toda essa rebarba ali. Eu tenho que deixar a peça assim do avesso, ó. Com uma rebarbinha pequenininha, tá? Quase nada a pequenininha. Beleza? Aí fica perfeito, ó. A qualidade vai ficar boa, não vai escapar aqui e não fica aquela barriguinha aqui na costura de vocês, que nem ficou desse lado aqui, ó. A gente, na fábrica, a gente chamava isso aqui de bananinha. É um defeito, tá? Não fica bonito assim, ela fica muito mais bonita, tá? Então, agora, mostrei pra vocês aqui como que eu vou fazer, né? Agora, eu faço todas as barras e vou lá na reta finalizar pra mostrar pra vocês como que vai ficar essa nossa t-shirt maravilhosa. Ó, vou dobrar aqui, ó. E a máquina vai puxando e eu vou deixando a minha t-shirt ir, o meu tecido ir, ó. E vai ficar uma rebarba aqui e eu vou cortá-la depois, tá? Que eu gosto de deixar um pouquinho pra mim cortar, porque a qualidade dela depois fica muito melhor. Antes que eu esqueça, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, na hora de finalizar a barra aqui, ó. Na hora de finalizar, vocês têm que vir bem retinho, não pode ficar assim, ó. Tem que ser retinho, ó. Quando eu chegar em cima ali, ó, eu vou passar por cima uns dois dedinhos, tá? Tem que passar. Não pode chegar ali em cima e já parar de costurar. Ó, eu cheguei em cima de onde eu comecei e eu avancei mais uns dois centímetros, ó. Até mais que dois centímetros, uns três centímetros e pouco. Pra ter um transpasse maior aqui, pra ter durabilidade. E mesmo assim, nós vamos fazer a trava lá na reta. Eu vou ensinar vocês a fazer a trava de costura aqui. Porque vocês já compraram blusa ou fizeram blusas que na hora de usar o fio corre todinho? É porque não tem trava, porque quando a pessoa coloca no corpo e estica, o fio abre aqui, ó. E fica muito fácil disso aqui acontecer, ó. Ó, do fio correr. Ele fica muito vulnerável aqui, ó, muito sensível. Então, a gente faz esse transpasse aqui, né? De dois a três dedinhos aqui, ó. De um a dois dedinhos, assim, um transpasse, ó. De uns dois dedos. De dois a três centímetros, né? Eu quis dizer que faz esse transpasse e mesmo assim, a gente vai fazer a trava lá na reta. Eu vou ensinar vocês a fazer a trava na reta. E nunca mais as peças de vocês vão abrir na bainha, tá? Antes que eu esquecesse, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Agora, eu vou continuar as barras. A barra da manga é mais estreita do que a barra aqui. Essa barra de baixo, ela tem aqui, ó, dois centímetros, tá? A bainha tem dois a três centímetros, vocês podem fazer. E a barra da manga aqui, ela tem um e meio, tá? A barrinha da manga aqui, eu vou fazer com um e meio. Nem dá dois centímetros. É uma barra mais estreitinha. Então, aqui, gente, eu já cortei as rebarbinhas, ó. Olhem só que bonita a minha barra. Bem lisinha. Rebarbinhas cortadas, ó. Esse pouquinho aqui, ó, quando é pouquinho assim, a gente deixa, tá? E vai cortando pra ficar bonita pro lado de dentro e bonita pro lado de fora, ok? Então, aqui, agora, eu vou colocar... Vou fazer a minha trava, ó. Vou ver onde tá o arremate aqui. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. Posso fazer ela assim, como posso fazer ela assim, em cima do fio aqui. Só de um ladinho, ó. Vou vir aqui. Arremato ali e costuro, assim, mais ou menos um centímetro, ó. E faço aquele arremate ali com o fio certinho da cor que eu fiz a bainha. E pronto, gente. A qualidade... Deixa eu tirar essa pontinha aqui, ó. Isso aqui não vai abrir. E se esse pontinho aqui da minha costura correr um pouquinho, quando ele chegar naquela costurinha de reta ali, ele não vai mais correr. Quando ele chegar aqui, ó, quer ver? Eu até vou puxar pra vocês verem, ó. Ó, aqui tá o fiozinho, ó. Ele vai correr, ó. Chegou na minha costurinha de reta, ó. Ele não corre mais. Então, não vai abrir essa minha barra, tá? Então, o que pode acontecer é abrir um pedacinho assim e pronto. Mais nada. Não abre isso daqui. Não arrebenta. Não corre o fio, tá? Então, assim, ó. É mil vezes melhor você ter o trabalho de vir aqui... E fazer uma costurinha de reta em cima da costurinha de duas agulhas. Aqui, em todos eles, nas duas mangas e na barra. Eu nunca mais, gente, depois que eu tive... Comecei a fazer isso aqui, nunca mais teve peça minha, do meu uso e de cliente que a bainha correu o fio. Se todas as marcas fizessem isso aqui nas barras, não teriam pessoas com reclamação de que bainha se abre, né? Conforme usa, ela desfia, ela anda o fio ali e abre, né? Então, não ia acontecer nunca mais. Aqui, no V do decote, se vocês cortarem todo esse fiozinho aqui, vocês têm que arrematar aqui, tá? Agora, se vocês deixarem um pedacinho assim, não precisa arrematar essa costura. Então, deixa o fiozinho ali que aqui tá perfeito. Agora, a gente vem aqui no decote. Meu decote, eu vou fazer um pêssego ponto dessa costura até essa costura aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou virar minha peça aqui do direito pra cima. E vou vir costurando, ó, arremata no comecinho, vou vir costurando daquela costurinha ali, ó. Tô dando uma seguradinha na minha gola, pra ela ficar bem flexível. E vou fazer esse pêssego pontinho aqui, ó, de fora a fora nessa minha gola. Até ela do outro lado. E pronto. Ó, fiz o pêssego pontinho na minha gola. Agora, eu já venho aqui, ó, fica assim, ó, pêssego pontinho bem flexível, bem bonitinho. É só mesmo pra dar um acabamento aqui, tá, gente? Ó. Ó, que acabamento bonitinho. Então, esse aqui também, se vocês quiserem fazer lá na duas agulhas... Mas, se vocês fizerem na duas agulhas, vocês depois têm que vir arrematar a pontinha da duas agulhas aqui pra ela não abrir também, tá? Se não, fica feio depois. E agora, essa da reta não abre nunca, tá? É só vocês cuidarem pra regular aqui pra ela não estourar. Agora, eu posso colocar a minha etiqueta de gola aqui. Então, não vou colocar a etiqueta de composição dentro, mas essa é viscolaicra, tá? Noventa e seis viscose por quatro elastanos. Elastano, ó. Esse é o decote da nossa t-shirt. Olhem que lindo! Tá vendo que a gola dá uma seguradinha aqui? Então, quando eu colocar no corpo, vai ficar bem perfeita, ó. E a gente fez dois dedos mais estreita desse lado e dois dedos mais estreita desse lado do que o nosso decote, certo? A nossa manguinha aqui, ok? Nossa barrinha aqui, ok? Com a etiquetinha, agora eu vou passar as barras e vou mostrar pra vocês no corpo. Aqui, pessoal, nossa t-shirt pronta. Olhem que graça e confortável, gente. Ó, bem compridinha, super confortável. Ela tem uma folguinha aqui pra mim ainda, ó. Se quiser deixar ela assim, esticadinha, deixa, ó. Pra uma pessoa mais alta, ela também dá. Pra vocês terem uma noção que com 62 centímetros eu fiz ela assim, bem alongadinha, né? Mas se vocês tiverem, por exemplo... Ah, Marília, eu não tenho 62 centímetros, eu tenho 57 centímetros. Ó, se for fazer ela um pouco mais curta aqui, ó. Olhem como ela ainda fica boa, gente. Tá? Então, assim, ó. Com 60 centímetros, 62, 57, 58, vocês conseguem fazer uma t-shirt assim. E ganhar dinheiro, vender, ou pra vocês usarem preta, branca, estampada, listradinha. Todas as cores, ela fica linda, gente. Essa daqui é a M. Pro pessoal que vai adquirir a modelagem, vai ser um kit. R$19,90 vai ter a P, a M e a G, certo? Então, essa que vocês estão vendo aqui em mim é a média. Vejam como ficou maravilhoso o nosso decote, ó. Abaixa e tudo, não fica muito, né, esgaçado, não ficou boba. Agora, ela ficou perfeita. No corpo, tem uma folguinha ainda. Eu vou colocar o tamanho menor pra vocês darem uma olhadinha, pra vocês terem uma noção de como ela fica, né? Pra vocês verem aí, quem quiser adquirir o molde, vai ser o kit R$19,90 com o tamanho P, M e o G, tudo em um arquivo só. Então, quem vai aí adquirir pra produzir, vai tá assim, como essa daqui, a M, a P e a G, tá? Ah, eu vou colocar o tamanho menor, né? Pra vocês verem, ó, bem justinha. Essa daqui tem etiquetinha de composição, né? Tem tag aqui, tudo, porque essa daqui tava na venda, né? E essa daqui eu fiz pra mim, no médio, pra mostrar, ensinar pra vocês aqui no canal. Olhem só, que linda, gente, ó. Até no cabide, olha só. Que maravilhosa essa t-shirt. E outra t-shirt, o pessoal usa pra trabalho, usa no escritório, por baixo de blazer, por baixo de camisa, usa com saia, com calça, com o que for, gente, ó. Vocês podem fazer preta, amarela, azul, rosa, vermelha, cor, que for. Fica bonito, o pessoal compra, tá? Então, aí fica uma dica pra quem tá querendo aí criar a sua marca, começar com alguma coisa que não seja muito cara, que não gaste muito, não tenha muito investimento em tecido, em material. Tá aí uma peça, que é uma ótima pedida, a mulherada toda usa, quem coloca ama. Tanto que se fique mais justinha, quanto mais soltinha, fica assim, ó, um charme, pode colocar acessório. Depois aqui também, se vocês enjoarem do decote V, podem fazer, né, um outro molde, e só adaptar aqui, ó, fazer o decote redondo, né, e modifica a golinha aqui, a emenda da golinha, tira daqui, coloca aqui atrás e faz ele decote redondinho, né, modifica aqui. Então, a partir desse molde, vocês conseguem fazer outras. E também acompanhando o passo a passo ali, eu acredito eu que vocês vão conseguir fazer, até aí pra quem não quer, né, e não pode comprar modelagem, vai conseguir acompanhar o passo a passo e fazer a sua. Aí faz a P um pouco menor, a G um pouco maior, que tá tudo certo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra ajudar o canal, né? Comenta. Quando eu tiver um tempinho, eu respondo, gente, meu Deus, tá tão corrido que eu nem consegui responder todos os comentários. Eu sei que tá cheio de comentário lá, mas logo eu já coloco em dia, respondo tudo certinho pra vocês. Tá aí uma dica pra vocês, se quiserem aproveitar. Muito boas vendas, muito sucesso aí pra quem quiser, né, se arriscar, querer conquistar o seu espaço no mercado. Comece por uma coisa que vocês estejam gostando, que vocês coloquem no corpo e gostem. E claro que vocês não investam muito pra não errar e não perderem dinheiro no começo, tá bom? Beijos, obrigada e até o próximo vídeo.